O projeto de lei propõe a criação do Vale Cultura. O projeto de lei propõe a criação do Vale Cultura. O projeto de lei propõe a criação do Vale Cultura. Boa noite. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o projeto de lei que cria o Vale Cultura. A intenção é estimular o acesso a atividades artísticas e culturais. Falta assunto, falta acesso, talento traduzido em cédula e a cédula trompa. A cultura está em todos os lugares e deveria alcançar qualquer pessoa, mas na prática não é assim que funciona. Nem todo mundo tem as manifestações culturais como prioridade, uns por falta de hábito, outros por falta de dinheiro. Foi na tentativa de mudar essa realidade que o Ministério da Cultura criou um benefício para ser gasto com atividades culturais. O Vale Cultura é um benefício que vai ser concedido aos trabalhadores que querem ter acesso a cinema, teatro, museus. Trata-se de um cartão magnético que vai ser creditado com R$ 50,00 todos os meses. A previsão é que mais de 12 milhões de brasileiros recebam o benefício. A população financia, mesmo que de forma indireta, ações de incentivo à cultura, mas são poucos os que têm acesso a esses produtos. De acordo com os estudos realizados pelo IBGE, apenas 14% da população vai ao cinema, 93% nunca foi a uma exposição, 78% nunca assistiu a um espetáculo de dança e 96% não frequenta museus. O Vale Cultura tem como principal objetivo a inclusão cultural, mas este jornalista, que também tem uma livraria, se preocupa com a maneira com que as pessoas vão utilizar o benefício. O que precisa se verificar é como vai ser implantado o Vale Cultura. Eu espero que com o lançamento do Vale Cultura, as secretarias estaduais, municipais, o Ministério da Cultura, mesmo os empresários da área cultural, venham fazer uma campanha para conscientizar a população de que usem o Vale Cultura de uma maneira mais eficaz e mais correta. Podem ser beneficiados os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, mas ficam de fora do benefício funcionários federais, estagiários e aposentados. Acadêmicos e servidores da Universidade Federal de Roraima vão ter acesso a um restaurante universitário no campus Paricarana, a partir do próximo ano. As obras começaram em dezembro e devem terminar daqui a 8 meses. De acordo com a vice-reitora e pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Joconda Martínez, a meta é servir 100 refeições por dia a um custo mais acessível. A expectativa é ainda combater a evasão dos universitários. E veja a seguir como presentear com criatividade neste Natal, sem gastar muito. Veja na reportagem a seguir como presentear com criatividade a um baixo custo. 25 de dezembro está chegando e os preparativos para a noite de Natal já começaram. Mas a dúvida da maioria das pessoas é na hora de comprar os presentes. Cesarina Garcia tem uma dica. A senhora já sabe com o que vai presentear as pessoas neste Natal? Com certeza. Com todos os produtos que se encontram aqui, principalmente de artigos religiosos, os pratos e as outras sessões de artesanato de pacotes, caixinhas de presentes, sacolas. Para quem deseja presentear alguém e ainda quer economizar, as peças artesanais decorativas são uma opção. O trabalho delicado, feito à mão e com material reciclável, resultam em produtos bonitos e baratos. E trabalhar com artesanato é muito bom, porque é uma forma de vocês fazerem um trabalho, né? E depois você se sente bem, porque você vê aquilo que você fez sendo exposto e as pessoas comprando e gostando. Então você fica feliz com aquele trabalho. Alguns produtos artesanais podem ser encontrados no Bazar Natalino, que acontece na Praça Ayrton Senna, em frente ao cinema. Uma forma de valorizar o trabalho dos artesãos de Boa Vista. Eu trabalho com pratos e decopagem nos pratos, né? E trabalho com vela, em tazas, com parafina, com gel e perfumadas. E todas elas, além de serem decorativas, elas também acendem. O preço é o menor possível. E veja agora a previsão do tempo para amanhã. Em Boa Vista, tempo encoberto a nublado. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 35 graus. No sul de Roraima, a previsão é de tempo nublado, mínima de 24 graus e máxima de 34. No norte de Roraima, tempo encoberto a nublado, mínima 25, máxima 35 graus. Lideranças populares participam de cursos de educação em direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, todo mundo sabe que muita coisa precisa sair do papel e ser colocada em prática. É com o objetivo de diminuir as violações desses direitos que a Defensoria Pública promove o primeiro curso de educação em direitos humanos. Nós estamos fazendo diversas discussões, né? Desde nós iniciamos na segunda-feira colocando um contexto histórico do surgimento, da origem, do fundamento dos direitos humanos. Ontem nós discutimos os principais, as convenções, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje está sendo abordada agora pela manhã a questão da educação em direitos humanos e o papel da mídia. O curso, que tem duração de uma semana, é uma maneira de criar um elo entre a Defensoria Pública e as lideranças populares dos municípios de São João da Baliza, Caroebe, Boa Vista, São Luís do Anauá e Rorainópolis. Eu não moro na capital, eu moro no interior. E as coisas para chegar no interior é um pouco mais difícil. As informações que eu estou adquirindo, ela vai me dar suporte para eu entender a realidade das pessoas à minha volta e até a mim mesmo, né? Afinal de contas, direitos humanos devem estar no coração e nos atos das pessoas, né? Devem fazer parte da vida delas. João Levi participa do curso e acredita que a mídia tem um papel fundamental na hora de informar a população sobre seus direitos. Ele acha que com mais informação, as pessoas vão ter como assegurá-los. Direitos humanos, como nós temos visto nesses dias aqui de discussões, né? É muito mais amplo do que aquilo que tem sido rotulado. Muitas vezes as pessoas compreendem direitos humanos como grupo de pessoas que estão ali só apoiando a questão da população carcerária ou coisa relacionada a crimes, né? Mas direitos humanos também é moradia, direitos humanos também é mais saúde, mais escola. Nós temos que trabalhar para trocar esse rótulo e abrir mais esse leque. A Defensoria Pública pretende com a capacitação criar uma rede de fiscais comunitários que vão receber as denúncias e prestar assistência jurídica às pessoas que têm os direitos violados. O curso começou na segunda e segue até a sexta-feira, dia 7, no auditório da Escola do Legislativo. E veja a seguir o espetáculo de corais durante o Canto das Águas. Voltamos depois do intervalo. A Defensoria Pública pretende com o Canto das Águas. A prática de corrupção pode virar crime hediondo. O projeto de lei foi assinado hoje pelo presidente Lula durante cerimônia em comemoração ao Dia Internacional contra a Corrupção. O projeto vai ser enviado ao Congresso Nacional. Durante toda esta semana, 69 corais se apresentam no palco Velia Coutinho em Boa Vista. É o Canto das Águas. Em uma só voz, eles cantaram o Natal. Até o próximo sábado, 69 corais devem se apresentar no palco Velia Coutinho no centro de Boa Vista. O espetáculo, na verdade, ele só é o produto final de um trabalho que é desenvolvido todos os dias nas escolas municipais através do canto. A maioria é de crianças que têm entre 4 e 7 anos de idade e fazem a educação infantil. E por que eles gostam de cantar? Para todo mundo ficar alegre. Esta é a oitava edição do Canto das Águas. No último dia, a expectativa é de reunir 2.500 vozes. É o único lugar do Brasil onde se reúne 69 corais para cantar em um só local, em um só lugar. As apresentações começam todos os dias às 6 e meia da noite. Também são previstas apresentações de coros de flauta. O repórter Roraima fica por aqui. Você pode sugerir assuntos de matérias para a nossa equipe. Longe sugestões para o e-mail nrtu.ufrr.br ou ligue para o telefone 3621-3169. Boa noite e até amanhã. Boa noite.